Fala galera, aqui é o Jake, eu tô trazendo aqui pra vocês um vídeo aqui de um jogo diferente né Bendy and Nightmare Run É um jogo inspirado no Bendy and the Ink Machine É um jogo que eu nunca trouxe pro canal e provavelmente nunca vou trazer Porque eu não tenho dinheiro pra comprar o jogo e tal Mas talvez um dia né, quem sabe eu trago pra vocês Bem, esse é um jogo tipo Speed Run Você tem que correr o mais rápido possível Só que esse daqui tem boss, tipo chefões que vão atrás de você Que tem várias fases, cada fase com um boss diferente né E tipo, o seu objetivo é fugir dele né Você vai correndo, jogando coisas nele, desviando dos ataques Tudo mais, é um jogo bem top Lançou faz alguns dias, acho que 5 dias Eu baixei no primeiro dia que lançou Não, eu baixei no dia que lançou Ou foi depois de um dia que lançou Só sei que eu baixei bem no início do jogo mesmo E o jogo tá top mano, é sério Eu já sou level 2 aqui, 2 não Eu sou level 18 aqui no joguinho Só que level 18 com Bendy, eu não sou level 18 com os outros personagens aqui Com Boris, Alice Angel, eles estão no zero porque eu não tenho eles Eu tenho que comprar com bacon soups né Deixa eu mostrar aqui a Alice Angel também E eu tô enteando bacon soups Pra mim comprar uma roupa do Bendy que eu quero muito Ah, Alice Angel aí Que é essa daqui ó gente Espera carregar aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui A roupa que eu quero comprar dele Aqui tem umas roupas e tal, elas aqui Que você primeiro tem que desbloquear É, pra depois você comprar Olha pra vocês verem gente É bem diferente do jogo mesmo Eu já desbloqueei algumas roupas aqui Mas eu não comprei nenhuma Isso porque eu tô inteirando Pra essa roupa aqui ó Golden Bendy É um Bendy de ouro galera E eu posso comprar ele com Com esse tanto aqui de bacon soup que se tá aqui Só que aí parece que eu poderia ganhar ele Correndo esses quilômetros aqui Mas eu sou meio preguiçoso Eu não gosto de De ficar jogando o jogo toda hora e toda hora Eu prefiro mesmo Ficar Farmando aqui Pegando bacon soups Que foi o que eu fiz Essa semana toda Eu fiquei jogando o jogo E já consegui o Tanto de bacon soups que eu precisava né Então eu Bora aqui ver se Eu espero mano Que eu compre O Golden Bendy Porque se for só pra me desbloquear ele Eu vou ficar muito bravo Bora lá gente Vai ser o primeiro personagem que eu vou comprar Vamos ver Yes Quero Eu comprei ele gente Olha que lindo Cara Não não Eu tenho que tirar Não Galera Eu pausa o vídeo que você queria Mano olha que lindo Cara Mano Que top Não Depois eu mostro pra vocês Eu aqui jogando Opa Não quero ser do jogo não Aqui também gente Tem uns itens que você pode usar Pra jogar Nos bosses né Que aqui tem o tijolo O machado E a bigorna Que são os itens iniciais Que você ganha Aqui também tem esse barril de explosivos Tem um idante Uma roda Um globo Mano É muita coisa Mano Mano eu tô muito feliz Mano eu tenho um band de ouro Olha que coisa fofa e linda Mano Que felicidade Acho que eu sou uma das primeiras pessoas A ter o band de ouro Se não a única A única não Certeza que eu não sou a única Mas eu acho que eu sou a primeira A ter o golden age Eu não sei Provavelmente não Provavelmente não Porque eu sei que tem muita gente Que tem dinheiro E fica comprando bacon subs até Eu vou jogar aqui o jogo com vocês Pra me mostrar aqui pra vocês Ah mas Deixa eu mostrar aqui pra vocês outra coisa O Boris e a Alice Angel Eles também tem né Eu acho que eu mostrei pra vocês aqui Olha o meu jogo carregar Porque é meio lentinho aqui né Aqui customize E o jogo tá em inglês tá galera Não tem tradução ainda pra português Quando lançar uma atualização Que tiver português Eu aviso pra vocês Aqui ó Tem o Boris de ouro aqui Acho que ele também tem itens diferentes Olha ele tem itens diferentes Ele tem um Tem um crânio Um Essa aí é a torradeira aqui Esse negócio parece uma faca aqui ó E esse Esse Vídeo aqui Mesma coisa com a Alice Angel Ela também tem uma versão Dourada Espero aqui carregar Vou mostrar aqui pra vocês Eu quero desbloquear O Boris agora né Eu vou entrar pro Boris Eu quero comprar ele Pra mim depois comprar o Boris de ouro Que ele deve ser muito fofinho também Que nem o Bendy Aqui Alice Angel né mano Ela também tem a versão de ouro E agora sim Mais relação galera Eu vou jogar com vocês né O jogo né Eu espero que não fique muito longo Não provavelmente vai ficar né Mas bora lá Vou jogar aqui pra vocês verem Nesse jogo aqui tem vários atos aqui Na primeira fase Tem 5 atos Vou jogar o ato 1 aqui Com vocês aqui Que ele é o mais fácil e tal E eu acho que é o menos longo É deve ser Não sei Esperar que o jogo Carregar Ele já carrega Aí a gente joga Eu não tô querendo É cortar o vídeo mano Porque se o vídeo Ficar muito longo Eu vou ter que cortar Aí Atum Vamos ver o Bendy Como que ele fica Nossa Que top velho Olha lá Olha que lindo velho Que ele fica Mano é muito top Ele fica de ouro Cara Eu tô muito feliz Mano Valeu a pena Valeu a pena Ficar todas aquelas horas Jogando o jogo Pegando bacon soups aqui gente Olha que top E também mano Os poderes desse boss Ele Joga coisa em você Como vocês estão vendo aí Ele usa os tentacos né Pra bater no chão Mas nas outras fases Ele vai ganhando Ataques diferentes No ato 2 Ele Cospe Ele começa a cuspir água Em você No ato 3 Ele começa a jogar Barris No ato 4 Ele Começa a jogar Foguete Em você E no ato 5 Que é o último Eu Eu não vi Eu não lembro O que que ele joga Foi 4 5 É bem difícil Gente Até agora Eu não consegui Passar Eu tenho que derrotar Logo ele aqui Que o vídeo Não pode ficar muito longo Aê Quase Vai 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 Aê quase tomei dano Bora 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 Aê Agora vai abrir Um portal Aqui de tinta Gente Vai ser uns monstros Ali de tinta Aqueles bichos ali É do mal Com a cara deles Já deve perceber Que é do mal Né Jake Ok A gente Eu errei Eu tenho que matar eles Aqui Simplesmente isso Quando eu mato eles Eu ganho 10 bacon soups E 5 de XP Não é É 5 de XP E 10 bacon soups Beleza Ele caiu aqui de novo Nessa daqui Eu acho que ele começa É Ele começa a invocar Os bichinhos Ele começa a invocar Aqui Vai aumentando a dificuldade Com o tempo que você joga Gente No começo é meio tenso Mas você se acostuma Beleza Pega aqui Nice Opa Ai errei Bichinho Estamos quase no final Ele está com pouca vida já Pega Pega o machado Beleza Vai vir mais bichinho Olha Matar isso daqui também Boa Tá vindo mais ali Pega isso daqui Joga Nice Acho que acabou É acabou Machado Machado Isso Cara O top Diz galera É que o Bendy Ele é em preto e branco O jogo também É em preto e branco E todos os personagens Do Bendy Que Todas as roupas dele São tudo em preto e branco Só que O A versão Gold Não é mano É o único mano Que é a cor diferente Deixa o jogo mais vivo Eu gosto disso Tá Ele está com 2 de vida Uma está quase Só mais uma A gente mata ele Mata não Na verdade a gente só derrota ele Ae Conseguimos Perdeu Não conseguiu não Pode ir embora E assim A gente termina o ato 1 Aqui Essas vezes galera São missões Que se você completar Você ganha bacon subs Aqui essa primeira Que é derrotar o boss Quando você ganha o ato Você vai ganhar Essa conquista aqui Collect 600 bacon subs Você tem que Coletar 600 bacon subs Pra você ganhar Mais Mais prêmios E esse daqui Take no damage Você tem que Passar a fase Sem tomar Nenhum dano É bem difícil Mas eu consegui No ato 1 Só não consegui Nos outros atos Porque é muito complicado Mas se você Continuar jogando E jogando Uma hora Você consegue Mano é muito bonito Esse bend Velho Muito top Acho que Deve pra vocês Entenderem Como é que é o jogo Ele é grátis Isso que é o mais top O jogo é grátis Então vai abaixar Que o jogo é muito 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 top Eu vou acabar O vídeo por aqui Galera Eu espero que vocês Tenham gostado Deixa o like Quem não é inscrito Se inscreva aí No canal Pra me ajudar E tchau E é claro Fui Tchau